A Feira do Livro também reverenciou uma das pioneiras nas letras e na educação pública. Pobre, negra e bastarda, Maria Firmina dos Reis superou os preconceitos da sociedade paternalista do século XIX e fez de sua trajetória um marco para a literatura nacional. As homenagens aos 190 anos de nascimento de Maria Firmina dos Reis foram organizadas pela Academia Ludovicense de Letras, que tem como patrona a autora do considerado primeiro romance abolicionista brasileiro, Úrsula, publicado em 1859, tido também como um dos primeiros escritos produzidos por uma mulher no país. A conferência Luz e Sombra, na obra de Maria Firmina dos Reis, ressaltou o pioneirismo da maranhense. O Guia de Escritores da Literatura Brasileira, que eu publiquei em 2006, pela UERJ, FAPERJ, também já considera a Maria Firmina a primeira escritora brasileira. Em 1847, conquistou a cadeira de professora primária no município de Guimarães, onde criou a primeira escola mista, outro pioneirismo lembrado pelo pesquisador da Universidade Federal do Maranhão. Isso causou muito reboliço no contexto do Maranhão Provincial, mas demonstra um pouco a vanguarda dessa mulher maranhense, que tinha uma visão muito avançada para o seu tempo. Na ocasião, foi lançado o livro 190 Poemas para Maria Firmina dos Reis, um projeto da Academia Ludovicense de Letras. A gente está com a nossa academia querendo dar continuidade a esse resgate da Maria Firmina, uma grande maranhense que passou um bom tempo sem ocupar o lugar a ela deveria. A Orquestra dos Bombeiros Mirins do município de Guimarães e o Grupo de Teatro da Unidade Integrada Maria Firmina dos Reis reforçaram as homenagens com músicas e poemas daquela que, por ser pobre, negra e bastarda, sofreu os preconceitos tão comuns à sua época.